Você, minha figurinha Fica perto o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário, perder furo É ganhar na loteria Fica milionário, perder furo É ganhar na loteria Fica sem você Minha figurinha Fica perto o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário, perder furo É ganhar na loteria Fica milionário, perder furo É ganhar na loteria Fica sem você, minha figurinha Quem comprou a mudança de vida, caindo na loteria Fica milionário, perder futebol, tô junto com você Ele se morreu Fica sem você, minha figurinha Quem comprou a mudança de vida, caindo na loteria Fica milionário, perder futebol, tô junto com você Fica sem você, minha figurinha Quem comprou a mudança de vida, caindo na loteria Fica milionário, perder futebol, tô junto com você Ele se morreu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma